Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Veja essa palavrinha em vermelho aí, inscrever? Clique, não dói e você ajuda o nosso canal a crescer ainda mais. Hoje nós vamos falar mais uma vez do cantor Gustavo Lima, o embaixador, teve o seu segundo show cancelado. Dessa vez foi na Bahia, na cidade de Teolândia, na festa da banana, a cidade que vive aí uma situação de emergência em função das fortes chuvas que aconteceram no ano passado. A cidade ainda precisa de recursos para poder se levantar, se erguer. E o cantor Gustavo Lima foi convidado de volta para fazer o show em Teolândia na festa da banana. Teve polêmicas, teve pneus queimados, uns contra os outros não, já que o cantor, o embaixador, ia com certeza fomentar a economia do município, levando mais pessoas para gastar, para restaurantes, hotéis, enfim. Mas quando a justiça viu lá a questão do valor do caixi do cantor Gustavo Lima, que ficou em torno de 700 mil reais, mas será que não estão aí pegando o Gustavo Lima para crucificá-lo vivo? Então a gente tem que entender um pouco essa questão do respeito com o cantor, com o artista. Nós entendemos essa questão da justiça cancelar o show do cantor Gustavo Lima, mas e os outros cantores que tinham cachê parecidos, quase igual? Por que não citaram? Teriam que citar. Então, gente, vamos só entender um pouquinho essa polêmica. E tudo, tudo começou no dia 12 de maio, quando o cantor Zé Neto fez um discurso no palco em sorriso, ironizando a tatuagem que Anitta fez no ânus, dizendo que eles são artistas que não dependem da lei Rouanet. Ele virou alvo dos fãs de Anitta nas redes, no meio das críticas e estava o fato de que Zé Neto ataca a Rouanet, mas faz shows com verbas de prefeituras, inclusive em sorriso por 400 mil reais. Esse tipo de show não é exclusivo de Zé Neto e Cristiano dos Sertanejos e artistas de outros estilos, inclusive Anitta, já ganharam cachês altos das prefeituras. O artigo 25 da Lei das Licitações permite que as prefeituras contratem um artista consagrado, sem que seja feita uma licitação. Nas redes sociais, o tema entrou em alta e ganhou até a hashtag CPI do Sertanejo. O Ministério Público está realmente investigando não só esse show de Teolândia, mas outros shows que tiveram cachês altíssimos do cantor Gustavo Lima, em Mato Grosso, no norte do Brasil, enfim. Então, isso vai dar pano para a manga, porque o cantor Gustavo Lima gravou um vídeo, até chorou, e não entende por que as pessoas estão pegando tanto no pé do cantor. Mas por que será que está acontecendo isso? Porque há uma certa desconfiança do Ministério da Justiça que as prefeituras estão levando lucro em cima. De repente, o Gustavo Lima não fica com tanto dinheiro, como ele cobra um cachê de 700 mil, teve cachês aqui de 1 milhão e 200 mil reais, 800 mil. Então, a questão é essa. Cabe quem? Não nós, jornalista. Cabe ao Ministério Público, à Justiça, investigar para saber se o artista também está tendo lucro. Então, cabe ao Ministério Público investigar esse caso e descobrir, nos revelar, se o artista está levando todo esse dinheiro mesmo, se a prefeitura não está ficando com parte, se não há esquema. Então, isso é uma coisa, é um assunto polêmico, é um assunto que tem que ser muito bem investigado, para que a gente possa também falar. Ah, muita gente queimando pneus lá na cidade de Teolândia, revoltado porque o Gustavo Lima não fez o show lá. A cidade ainda está numa crise de emergência. Então, gente, é polêmico. A palavra ética existe em qualquer ambiente que você esteja. Se você está na sua casa, na escola, no seu trabalho, fazendo show, de repente o cara toma umas e outras, cria coragem e fala o que falou o Zé Neto no show da cidade de Sinop. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar para a Justiça fazer isso? O Ministério Público investigar se realmente existe esquema de prefeituras com meios sertanejos, com a própria Nita? Vamos aguardar que a justiça será feita, tá bom? Gostaram do assunto de hoje? Então, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço do José Nildo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer.